Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Filipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Aposto que todos vocês já ouviram falar do misterioso fantasma de Kiev que a bordo de um jato MiG-29 vem causando grandes baixas na poderosa Força Aérea Russa. Se é mito ou verdade, talvez nunca saberemos. Agora temos que concordar que, com a possibilidade da existência de um herói de guerra como o fantasma de Kiev, acaba tendo um fator crucial no psicológico dos ucranianos que nesse momento precisam de uma inspiração para defender o seu país contra um adversário dez vezes mais poderoso. Se tratando do Brasil, podemos dizer tranquilamente que o seu país teve vários heróis de guerra. Hoje eu quero convidar todos vocês para conhecer a história do nosso Ghost of Kiev. Eu quero convidar vocês para conhecer a história do Ghost of Brasil, o fantasma do Brasil. Mas, para conhecer essa tal história que eu estou disposto a contar a vocês, eu tenho que convidá-los também para voltar um pouco do tempo comigo. Em dezembro de 1864, eclodiu uma das maiores guerras do século 19, a Guerra do Paraguai. Mas, para vocês entenderem os motivos que resultaram no início dessa guerra e a história do fantasma do Brasil, é preciso voltar ainda mais no tempo. O árduo processo de independência dos países sul-americanos no início do século 19 deixou graves sequelas territoriais. Desavenças políticas, disputas de poder e influência, crises fronteiriças entre os novos estados, tudo isso foi herança deixada pela Espanha e Portugal. É nesse contexto que surge a luta pela hegemonia na região do Rio da Prata. Algo que iria afetar as relações diplomáticas entre os países daquela região. Seria injustiça da minha parte rotular heróis e vilões nesse momento da história sul-americana onde foram herdadas divergências do Império Português e Espanhol. Tanto a Argentina quanto o Uruguai, Paraguai, o próprio Império do Brasil e outros países sul-americanos lutaram pelos seus interesses, lutaram pelas suas ambições. Em especial, o Império do Brasil e a Argentina, por exemplo, protagonizaram a corrida pela hegemonia na famosa região do Rio da Prata. No meio dessa disputa entre brasileiros e argentinos estava o Uruguai, que em 1825 foi motivo de guerra entre o Império do Brasil e a Argentina. Durante boa parte do século 19, o Uruguai teve que se contentar com um sistema político extremamente fragilizado, marcado por intervenções e influências estrangeiras de países sul-americanos. O Império do Brasil, por três vezes, interviu no Uruguai sendo a primeira, em 1851, contra o presidente uruguaio Manuel Uribe para combater a influência argentina no país e acabar com o grande cerco de Montevidéu. Em 1855, ocorreu a segunda intervenção brasileira a pedido do próprio governo uruguaio Edi Venâncio Flores, líder do Partido Colorado, tradicionalmente aliado do Império Brasileiro. Em 1864, eclodiu uma guerra civil no Uruguai entre o Partido Colorado, apoiado pelo Império do Brasil, e o Partido Blanco, que não tinha só o apoio, como também servia aos interesses de Solano Lopes. No dia 10 de setembro de 1862, o ditador Francisco Solano Lopes assumiu o poder do Paraguai, que naquela época entrou em um processo de modernização cuja industrialização provinha, principalmente, de investimentos estrangeiros. O Império Britânico foi um dos principais responsáveis em transformar o Paraguai em um país consideravelmente desenvolvido. Porém, as ambições militaristas e expansionistas de Solano Lopes mudaria para sempre a história não só do Paraguai, mas de toda a América do Sul. É nesse contexto histórico de disputas políticas, divergências territoriais, disputas de influência entre os países sul-americanos na região do Rio da Prata, que ocorre a maior catástrofe da América do Sul. Em 1864, o Império do Brasil, pela terceira vez na história, interviu no Uruguai colocando fim na Guerra Civil, ao depor o presidente interino, Atanásio Aguirre, que além de ser do Partido Blanco, era aliado do ditador paraguaio. Sob a alegação de querer combater o imperialismo brasileiro, Solano Lopes aproveitou a Guerra do Uruguai como pretexto para pôr em prática suas reivindicações territoriais. No dia 12 de novembro de 1864, sem nenhuma declaração de guerra formal, o navio brasileiro Marquês de Olinda foi simplesmente capturado pelo Paraguai. A bordo deste navio estava o coronel Carneiro Campos, então presidente destinado a assumir a província do Mato Grosso. A tripulação brasileira deste navio, assim como o coronel, morreram de fome e por maus tratos. Não satisfeito, o exército paraguaio a mando de Solano Lopes invadiu o território brasileiro, invadiu o Mato Grosso. Começava assim a Guerra do Paraguai. Em seguida, Solano Lopes enviou milhares de soldados para invadir territórios do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Não satisfeito, o ditador paraguaio declarou guerra também à Argentina e invadiu Corrientes. Isso acabou culminando no surgimento da Tríplice Aliança. Uma aliança militar formada pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. Muitos acreditavam que aquela guerra iria durar pouco tempo, porém ela se estendeu por quase seis anos. O Imperador do Brasil, Dom Pedro II, deixou bem claro, aquela guerra só se encerraria com a morte de Solano Lopes. Acredita-se que essa guerra aceifou a vida de 300 a 450 mil pessoas entre soldados e civis. De acordo com historiadores, o conflito culminou na morte de 3 quartos da população paraguaia. Ainda de acordo com algumas fontes, em 1870, apenas 200 mil paraguaios ainda restavam vivos e destes, 90% eram mulheres. Entre os homens vivos, 75% eram crianças e idosos. Essa guerra catastrófica começou em 1864 e perdurou até 1870. A ordem era bem clara, essa guerra só chegaria ao fim com a morte do ditador Solano Lopes. É nessa parte da história que entra o nosso Ghost of Brazil, o nosso fantasma do Brasil, mais conhecido como Chico Diabo. Por volta do ano de 1848, na cidade de Camacuã, no interior do Rio Grande do Sul, nasceu José Francisco Lacerda. De origem muito pobre, José Francisco seria um dos personagens mais importantes da Guerra do Paraguai. Reza a lenda que quando tinha apenas 15 anos de idade, José Francisco foi trabalhar em uma carniçaria. Algumas fontes dizem que essa carniçaria ficava em Bagé e outras fontes dizem que ficava localizado em São Lourenço do Sul. Certo dia, por um descuido do jovem Francisco, alguns cachorros entraram na carniçaria e comeram diversas mercadorias. O dono da propriedade, um senhor italiano, teve um surto de raiva e começou a espancar o jovem. Francisco, para se defender, pegou uma faca e desferiu golpes, matando seu patrão. Ainda de acordo com a lenda da origem de Francisco, a sua mãe o chamava de diabinho. Com medo da represália por causa do assassinato do patrão italiano, os pais do jovem Francisco o enviaram para Bagé, para morar com seu tio Vicente Lacerda. Os anos passaram e, em 1865, no início da Guerra do Paraguai, os voluntários da pátria, sob o comando do coronel Joca Tavares, visitaram a casa de Vicente. Francisco, então, acabou sendo convidado pelo próprio coronel a fazer parte do Pelotão dos Voluntários. Os anos passaram e só se ouve falar novamente de Chico Diabo, o nosso fantasma do Brasil, em março de 1870, na Batalha de Circo Corrê, em Assunção, na capital do Paraguai. Aquela guerra já estava custando caro demais para a própria Tríplice Aliança. Já tinha passado da hora de acabar. Porém, esse fim só chegaria com a morte do ditador paraguaio Solano Lopes. O ditador Solano Lopes, que naquela época tinha chego ao ponto de convocar crianças e idosos para lutar na guerra, vivia escapando do exército imperial brasileiro e aquela guerra tenebrosa só chegaria ao fim com a sua morte. Então, no dia 1º de março de 1870, cerca de 2.600 homens das tropas imperiais brasileiras, sob o comando do general Antônio Corrêa da Câmara, conseguiram finalmente cercar um acampamento localizado no nordeste de Assunção. Nesse acampamento, estavam cerca de 400 homens das tropas paraguaias e seu líder, Solano Lopes. As tropas paraguaias tentaram resistir mais uma vez para que Solano Lopes fugisse. Se isso acontecesse, aquela guerra perduraria por mais tempo. É nesse momento que José Francisco Lacerda, o Chico Diabo, surge com uma lança e de forma inesperada e heróica, desfere um golpe letal no maior ditador que a América do Sul já viu. Após ser atingido pelo brasileiro, Solano Lopes, gravemente ferido, ainda tentou fugir pelo rio Arquibadã, mas acabou sendo perseguido e alvejado pelas tropas imperiais brasileiras. Morria assim o ditador paraguaio Solano Lopes. Chegava ao fim a guerra mais sangrenta da história da América Latina. Chico Diabo, o nosso fantasma do Brasil, foi considerado um herói de guerra, um personagem icônico da história da Guerra do Paraguai e ainda de acordo com algumas fontes, Chico reivindicou para si a faca de prata e ouro que Solano Lopes levava quando foi morto. Caramba. A planetara do Brasil, foi considerado um podcast. Amém. O que é? Mercado. A nossa senhora muda em alguns lugares, ismãs de Tuvam. O que é claro, foi considerado um estio de ser uma senhora muda. O que é que na sua terra do Brasil, foi considerado um equilíbrio, pode ser um conhecimento e um角tor de ter roots, ou de uma cidade de Europa. Obrigado.